Boa noite meus amigos do canal, tudo bem? Felipe Gabriel Venturas, mais uma vez Tô aqui com minha princesa, né, Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade Você desculpa aí, tá com um pouco escuro aqui, né pessoal? Mas é, eu fiz esse vídeo aí só pra Desejar uma boa noite pra cada um de vocês, né Hoje não teve vídeo de pescaria, né Mas a gente tá planejando aí, minha gente Uma pescada aí na beira de um rio, né E pra gente tá fazendo frito também, né Os amigos da gente aí tá cobrando vídeo, né Da gente aí, tão com saudade Eu quero tá mandando um grande abraço aí pro nosso amigo O Fábio da Pescaria Nós tamo junto, meu irmão Eu agradeço aí pelo carinho, pela palavra de apoio E a nossa amiga também, mandar um abraço também pra ela também A Maria Aguiar, né, variedades E o nosso amigão também, o Marcelo Silva Pesca, né Quero mandar um abraço pra cada um de vocês Em especial pra todos os inscritos nossos do canal aí, né Quero mandar um grande abraço pra vocês E pedir mais uma vez aí que Deus abençoe cada um de vocês, minha gente E vocês vão desculpando aí qualquer coisa aí Né, mas Em breve, como eu falei, a gente vai tá Gravando um vídeo aí Fazendo um frito pra vocês aí, tá bom, pessoal? Pra vocês Tá vendo aí o Um grande vídeo aí no canal da gente, tá bom? E Mais uma vez Eu quero pedir também a cada um de vocês aí, pessoal Que Que não são inscritos, né, do canal Que Cês possam tá se inscrevendo aí E Assistindo o conteúdo da gente, né E Deixando aquele joinha pra gente também, né Pra Tá ajudando o canal da gente aí, né A Tá crescendo E Se puder também tá compartilhando, né Para que outras pessoas possam tá vendo também Tá bom, pessoal? E é isso aí, minha gente Eu tô gravando esse vídeo aí só pra Mandar um abraço pra cada um de vocês aí Nossos inscritos do canal E Pedir a cada um de vocês aí Que não são inscritos também, né Pra Cês tá se inscrevendo no canal da gente aí Dando apoio pra gente Pra Que o canal da gente possa tá crescendo, tá bom, minha gente? Então, desde já eu quero Mandar um abraço E agradecer o carinho de cada um de vocês Em nome de Jesus Esse é o nosso canal, né Felipe Gabriel Aventuras E Pra ficar melhor Só falta você Tá aqui minha princesa Aqui a Gabriela E Manda aí um Boa noite, meu amor Boa noite, gente E O que que tem que fazer? Se inscrever no canal E deixar o like É isso aí É isso aí, minha gente Então O vídeo nosso Hoje é isso aí, né E Um grande abraço Pra cada um de vocês E Fiquem em paz Todo mundo com Deus E que Deus abençoe a cada um de vocês Em nome de Jesus Amém, meu amor Amém Amém, meu amor Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E Pra ficar melhor Só falta você, pessoal Fui Amém 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 Amém